Peço licença à homenagem às mulheres, mas é porque, mais uma vez hoje, a gente perdeu o pai de um colega nosso parlamentar, um dos mais valorosos parlamentares da bancada do PSB, o deputado Heitor Chu, perdeu o seu pai Edgar, e eu queria fazer esse registro, como fiz ontem, da perda do pai do deputado André Janones. O deputado Heitor Chu é um lutador das grandes causas, das causas das mulheres e das causas sociais de todos os brasileiros. Eu digo isso a ele porque falei mais cedo, a gente conhece a árvore pelos bons frutos que ela dá, e o deputado Heitor Chu é um dos mais valorosos quadros desse parlamento, e o seu pai, tendo falecido hoje, leva as condolências aqui do parlamento, da bancada do PSB e de toda a Câmara Federal. Muito obrigado, presidente.